Fala galera, beleza? Prazer aqui, vamos lá PodFace E Envolvendo o que vai dar né Espero Resolver isso pra O áudio E 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 U Eita por que eu tomei uma danzada na cara agora? Eita por que eu tomei uma danzada na cara? Eita por que eu tomei ela? Eita por que eu tomei uma danzada na cara? Eita por que eu tomei uma danzada na cara? Toma 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 aqui Acho que tem outro não tem Então O que é que A A A Porca A A A A A A A Toma Nossa A 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 Obrigado.